Olha, é um prazer muito grande estar aqui, ver essa igreja cheia, bonita, e contar pra vocês um testemunho. Um testemunho de uma sementinha de mostarda, de alguém que levou muita pedrada. E essa história começa num dos dias mais tristes da minha vida, que foi o dia 22 de dezembro de 2020. Gente, vocês vão lembrar que nesse dia o Brasil todo assistiu ao vivo e a cores a ordem de prisão do meu marido. Não tinha amanhecido o dia ainda e entraram na minha casa três oficiais. Delegado, promotores, oficiais de justiça. E eu não conseguia entender aquilo. Como ele disse, nós nos conhecemos desde a nossa adolescência. Eu sei quem é Marcelo, eu conheço o coração dele. Ele que doou todos os direitos autorais dele para projetos sociais, projeto Fazenda Canaã, projeto Nordeste, projeto Cimento Social e tantos outros. Por que se acusar de corrupção? Eu não conseguia entender aquilo. Foi uma dor muito grande. É como se tivesse um elefante esmagando meu peito de tanta dor. E eu perguntava a Deus, por quê? Por quê, meu Deus? Só disse que seriam confundidos e envergonhados todos aqueles que se levantassem contra nós. Mas quem está envergonhado e confundido somos nós. Eu não conseguia entender aquilo. Muita dor. Quando ele voltou para casa, eu dei graças a Deus. Mas ele voltou com a tornozeleira eletrônica. Quem sabe? Sabe que é uma vergonha, uma humilhação, uma dor. A injustiça dói muito. E eu perguntava a Deus, por quê? Por quê, meu Deus? Passados alguns dias, poucos dias, no dia 28 de dezembro, nós recebemos a notícia do falecimento da mãe dele. Ela teve um infarto fulminante. Não sabíamos se foi de tristeza ou o que foi. E foi outra dor. Outra dor. Ele, sendo filho único, não pôde nem enterrar a mãe dele. Nem cuidar da papelada do sepultamento. No dia do enterro, que foi numa cidadezinha pequenininha de Minas, eu não pude acompanhá-lo no carro. Ele foi escoltado com policiais armados, como se fosse um grande bandido. Nenhuma flor ele pôde comprar para a mãe dele. Eu perguntava a Deus por quê. Passei 15 dias sem sair de casa, chorando, sem entender aquilo, uma dor muito grande. Mas nunca perdi a minha fé em Deus. E a importância da gente ler a palavra de Deus. De conhecer a letra, mas principalmente o espírito que está aqui dentro. Naquele dia, me veio aquela passagem tão conhecida de todos nós, que diz Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Naquela hora eu senti uma alegria muito grande. Nada tinha mudado. Meu marido continuava sentado, triste. Não tinha no horizonte uma perspectiva de que alguma coisa fosse acontecer. A tornozeleira estava lá ainda. Mas havia uma certeza de que Deus ia tirar a gente daquele vale. A fé é isso. A fé é crer naquilo que a gente espera e não vê. É a certeza. Passado esse tempo todo, eu vejo que quem ficou envergonhado e confundido Foram todos aqueles que tentaram nos destruir Porque todos os dias meu marido está ao pé da cruz orando por eles Devolvendo o mal com o bem E eu posso dizer pra vocês Que nós literalmente Tiramos da fraqueza a força E da tristeza a alegria Muito obrigada Vamos cantar aquela música pra ela que fala E parece não ter jeito Essa dor dentro do peito Aleluia Porque a luta continua Aleluia 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 Porque a luta continua Aleluia Vai em frente No final a gente vence Aleluia Porque a luta continua Aleluia Porque a luta continua Sans ouetics